Bom dia, amigos! Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2017. Desculpem eu não ter postado o vídeo ontem, mas aconteceram algumas coisas, o Thor tava doentinho, enfim. No decorrer desse vídeo vocês vão descobrir tudo o que aconteceu. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, clica em gostei pra ajudar. E não esquece de apertar no sininho pra receber as notificações de vídeo. Obrigada por nos acompanhar e bem-vindos a mais um dia. Bom dia! Levando as crianças lá na casa da minha mãe e o Thor, que está lá atrás, no veterinário. Estou levando ele num hospital veterinário, na verdade. Porque... O Gabriel, coloca o cinto direito. Não pode sair do cinto. Ontem o Thor não comeu nada, 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 nada. Nem água ele quis tomar. Ele não quis comer nem presunto, pão de queijo, que era o que ele amava comer. Claro que a gente não dava pra ele, né? Dava só como um petisco, assim, às vezes. Mas ele não quis comer nem nisso, então... Ele deve estar com alguma coisa. Ele está bem tristinho, não está brincando. Está muito quieto. Vamos ver o que é que ele tem. Nasci na casa da minha mãe, peguei as crianças. E estou aqui na escola da Rafa esperando ela sair. Pra dar uma carona pra ela, já que estava vindo da casa da mãe no mesmo horário que ela sai da escola. O Thor ficou internado. Na verdade, não internado, assim. Ele vai ficar, tipo, em observação. Ele vai ficar lá pra fazer uns exames. Ele vai fazer raio-x, não. Ele vai fazer ultrassonografia. Pra ver o que é que ele tem aí na barriga. Que ela, no exame dela, o Thor está com dor de barriga. Então, talvez ele tenha comido alguma coisa. Algum plástico, alguma pedra. Não sei, gente. Alguma coisa o Thor andou comendo. E pode estar entalado lá. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então, gente. O Thor tem que ficar internado. Ela falou que o intestino dele está todo infeccionado. E eles estão desconfiados que ele engoliu alguma coisa. American Bulley, gente, é campeão de engolir corpo estranho. Campeão. Quem deseja ter um American Bulley ou tem um em casa, cuida. Porque ele come de tudo. De tudo. E provavelmente o Thor andou roendo alguma coisa. Engolindo e infeccionou o intestino dele. Então. Aí eles vão ver se vai precisar fazer cirurgia ou não. Vão ver como é que vai ficar ali. Eles vão me dar um retorno. Mas a princípio ele vai ficar ali uns dois, três dias. Quatro dias internados. A gente não sabe ainda. Espero que ele melhore rápido e tenha alta o ano. Pegamos agora. Fui buscar as crianças. Eles voltaram dormindo. Estão dormindo ali na sala. Olha ali, ó. Gabriel e Helena. Gabriel para um lado e Helena para o outro. Dormindo. A Rafaela foi na padaria para mim. Eu vou tirar todas as coisas do Thor da casinha dele. As cobertinhas dele. A cama dele. Eu vou lavar tudo com lisoform. Vou passar lisoform na casinha dele toda. Lisoform é um desinfetante muito bom. Assim, que não dá alergia. Não tem o mesmo problema do cloro, né? Eu vou limpar bem tudo. Porque eu acho que quando ele chegar do hospital, ele vai precisar de um lugarzinho bem limpo para descansar, né? Então eu vou fazer isso agora. Nossa, eu estou sentindo tanta falta dele. Então, gente, hoje é sábado e eu vou terminar o vlog que eu comecei ontem. Ontem eu não postei vídeo. Eu não estava com cabeça para editar nenhuma, assim. Ainda não estou. Vou fazer um esforço. Vou para editar esse vídeo e para não deixar, né? Vocês assim, sem saber das coisas. E que eu sei que tem bastante gente aí que torce, né? Que se apegou também ao Thor como nós. É um cão, mas é uma vida e era um membro da família. Era alguém que fazia, nesses sete meses, né? Que estava fazendo parte das nossas vidas. E a gente se apegou como um membro da família mesmo. Como se fosse um filho. O filho de quatro patas, né? Eu mesma me apeguei muito, muito, muito. Então eu vou contar, assim, em mais detalhes o que aconteceu. A gente sempre teve um convívio bom com o Thor, né? Quem acompanhou o canal, eu cheguei a receber até algumas críticas. Porque eu deixava o Thor muito dentro de casa, muito junto com a gente. E era assim, era assim que eu quis que o Thor crescesse perto da gente, junto com a gente. Ele é, apesar de ser um animal, de ser um cão de estimação, né? Mas é um companheiro. É um companheiro e é uma vida. E ele tem sentimentos e ele sente amor, muito amor. Era muito apegado a mim. Mas já fazia uns quatro dias que eu chamava ele pra dentro pra ficar com a gente. E ele ficava na casinha dele, sem sair. E ele tava muito triste. Aí eu pensei que ele tava triste por algum motivo, assim, né? Que fosse algum... Uma tristeza só. Daí teve... Antes de ontem à noite, eu peguei e chamei ele pra dentro e insisti que ele entrasse. Fiquei dando carinho nele. Coloquei ele em cima do sofá. A família toda aqui, a gente... Todo mundo ficou mimando ele. E ele não tava mais brincando, assim. Ele tava triste mesmo. Ele tava cabisbaixo. Aí a gente ficava fazendo carinho nele. Ele olhava, assim, pra gente com um olhinho triste. Aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente, né? Aí, né? Antes de ontem, nesse dia, ele tinha passado o dia inteiro sem comer. Foi o primeiro dia que ele ficou o dia todo sem comer. Ele já tava comendo pouco, alguns dias, assim. Mas ele tava comendo. Tava tomando água também. Mas antes de ontem, ele ficou o dia inteirinho sem comer nada, nada, nada. Aí eu fiquei muito preocupada. Porque ele, além de não comer nada, ele não tomou água também. Tem a oferecer pra ele coisas que ele gostava bastante. Presunto, ovo. Ele amava comer ovo. E ele não quis. Na verdade, parecia que ele queria. Aí ele dava umas lambidas, mas ele não comia. Daí acendeu o meu, né? Assim, alerta. Tem alguma coisa muito séria acontecendo com ele. Porque pro Thor rejeitar comida, principalmente que ele gosta muito. Levei ele ontem de manhã pro hospital. E durante o dia, lá no hospital, ele deu uma boa piorada. Ele começou a vomitar. E hoje ele tá defecando sangue. E os médicos desconfiam que ele engoliu alguma coisa. Só que nos raios X que eles fizeram, parece que tem alguma coisa no duodeno, mas eles não têm certeza. E isso tá se agoniando muita gente. Porque eu tenho quase certeza que foi alguma coisa que ele engoliu. E eles estão fazendo vários exames, vários exames. E até agora ainda não chegaram numa conclusão e ele só piora. Ele tá recebendo soro, tá recebendo antibiótico, tá recebendo medicação na veia. Porque via oral ele vomita tudo. Então por isso que ele teve que ficar internado. Porque eles não descobriram ainda bem o que ele tem. As crianças, assim, elas não entendem muito, né? Assim, o Gabriel, eles não têm muita noção, assim, né? Eles só ficam perguntando, ai, cadê o Thor? Cadê o Thor? E eu me falo, ah, o Thor tá no hospital. Mas eles parecem que não entendem, né? Mas é criança. A gente tá bem preocupado. Então é isso, eu vou editar esse vídeo agora. E pedir pra vocês que orem por ele. Pra que os veterinários descubram o que ele tem. E é isso, gente. Eu vou atualizando vocês. Das coisas que estão acontecendo. A gente vai visitar ele hoje à tarde, que tem horário de visita. E eu não vou deixar de atualizar vocês. Se tiver cabeça pra editar vídeo, eu entro ao vivo e converso. Porque eu sei que muitos de vocês fazem parte da nossa família, né? Porque acompanham o nosso dia. E... Ai, gente, desculpa. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal, o teu beijo, que se inscreva no canal. Beijo. Beijo. Tchau.